O 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 Como é que é pessoal do que fala do que fala do obrigado sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje estamos aqui para uma espécie de especial de dois mil somos, não é bem especial, porque não vai haver especial mas pode contar não é? Bem pessoal estou aqui para reagir aos meus primeiros vídeos que tem mais a ver com comédia e vlog e cenas assim porque antes de eu fazer este tipo de conteúdo, eu tinha tipo, sei lá, uns quarenta vídeos a jogar Minecraft em FT assim, que graças a Deus foram todos eliminados. Estes vídeos já têm mais de 2 anos, por isso comentem aí em baixo as diferenças, as principais diferenças que há, que são muitas. Mas, iá pessoal, eu não sou muito de fazer estes vídeos assim de reação. Espero que vocês gostem e vamos ver como é que eu era antigamente. Ok, esse tapa... Ok, baixo a cena da câmera. Olheu! Ei, olheu! Tá-se bem? Como é que é que vai? Só estava bem nervoso neste primeiro vídeo. Não vejo o céu. Tá, não vejo o céu. Foi o primeiro vídeo que eu fiz olhar para uma câmera e era bem estranho. Hoje estou aqui para falar do quê? Ferreiro Rocha. Na altura eu estava a tentar fazer tipo aquelas transições que é tipo eu estar aqui e agora estar aqui e estar a mudar, iá. Iá. Fuck. Eu achava isto bem divertido, sério. Olha o meu cabelo, what the fuck? O que aconteceu o meu cabelo? Isto é tão emocionante. Ok, eu acabei de me lembrar que este vídeo levou a copyright. Olha. Ok. Olha-me esta edição, olha-me esta edição. Olha aí, olha aí essas mudanças duas pessoas. É sério. Este vídeo levou a copyright. Por isso é que esta parte não tem música. Era do... I believe I can't fly. Acho que a música é assim, né? Agora sou eu a festejar com o Ferreiro Rocha na mão. A abanar a câmara boé. Vá só saber porquê. E o outro nos vamos chorar. Desde esse dia que nunca mais vi Ferreiros Rochês na minha casa. Porque... Iá. Tão boé caros agora, meu. Eu sou boé estúpido. O que é que eu estou a fazer agora, meu? Pois... Já não sei o que é que estou a fazer da vida. Ok, vamos aqui para o próximo vídeo. Everybody do The Flop. Não lembro-me deste vídeo. Este é o intro meu. Ok, o meu cabelo aqui já está um bocado mais normal. Já, o meu cabelo pode estar a ver a boia de mão. Não sei se vocês conhecem, gostaria também durante o vídeo. Ya, se o vídeo é de everybody do The Flop, tem ainda a aparecer durante o vídeo. Se não... Ok, já começaste a fazer o clickbait com a ansiedade? Minecraft e tudo. Eu acho que isto não era suposto fazer assim. Porque eu estava mesmo a atirar. Tipo, vou mergulhar. Ya, eu acho que não devia ter feito isto. Com o meu instinto do humano, eu ia amparar a minha queda com os braços. Só que eu depois lembrava-me. Ah, mas eu não posso amparar a queda. Se não, assim, já não estou a ter mesmo coisa como o... Ya, então eu tipo, dobrava os braços e não sei, aleijavam. Mas é tipo o terceiro vídeo. Ok. Estou muito boa tarde. É para dizer que eu não estou interessado. Não. Não. Com esta voz, os reais pensavam que eu era uma gaja. Eu fiz este vídeo com um telemóvel que nem sequer era meu. Mas como tinha lá tipo um cartão com dois euros. Tipo aqueles cartões que dão à porta da escola, estão a ver? Tinha lá um cartão com dois euros e eu fui gastando assim. Ya, nem ligava em privado nem nada. Não, 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 não. Não, o que é que... Para, para, para. O que é que acabou de acontecer? Eu vou voltar atrás. O próximo telemóvel... O que é que eu acabei de fazer? Ok. Não foi assim tão mal como eu estava à espera. Ya, eu lembro-me perfeitamente de ter feito estes vídeos. Acho que a minha reação nem foi assim de tão tipo... Oh, oh my god. Porque eu lembro-me de fazer isto. E não estou arrependido. Eu quando comecei a fazer vídeos era muito tímido mesmo. Na escola, na rua, pá. Indo do lado era muito tímido. E quando comecei a fazer vídeos com câmara, comecei a perder essa timidez. E fazer vídeos para o YouTube só me trouxe vantagens. A sério só. Esqueci-me dizer no início, mas muito obrigado a toda a gente que partilhou o último vídeo. Está aqui na tela. Foi mais gente que o costume. Por isso muito obrigado a toda a gente. Se vocês quiserem aparecer no meu próximo vídeo, partilhem este vídeo nas redes sociais. Tenho-me nas redes sociais aí em baixo. Mas têm de me identificar, ok, pessoal? Já houve uma alta que me disse... Ah, eu partilhei, mas não apareci no vídeo. Vocês têm de me identificar. E outra cena que têm de ter cuidado é se metem as cenas públicas, ok? Para eu conseguir ver. Tipo, no Instagram, vocês têm o Insta privado. Se vocês me identificam, eu não consigo ver as cenas. Avisem-me. Mandem-me mensagem a dizer que partilharam. No Facebook a mesma cena. Se vocês partilharem apenas para os amigos. E se eu não for vosso amigo, eu não consigo ver as cenas. Sigam-me nas redes sociais. Vou ver se começo a pôr lá mais cenas. Seria muito, muito obrigado a todos os dois. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Fiquem bem. Até à próxima. Fui!